. 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 vestiário e é uma parte de arte japonesa através dessas bonecas são representadas as danças japonesas com as roupas originais da alta sociedade japonesa nos tempos passados e também atualmente esse usa mais para casamentos enfim nas cerimônias muito nobre e quem usa se normalmente seria o homem a mulher ou homens é um traje feminino é um traje feminino todo bordado à mão tudo bordado à mão é utilizado em alguma dança coisa parecida agora aqui nós temos uma coisa interessante uma colagem de um recorte de jornal que a sociedade japonesa colou ao lado desse kimono japonês aqui parece que está mostrando o candidato a prefeito de são paulo jânio quadros vestido com um kimono original japonês o que significa isso não entra não é difícil ficar um japonês como vocês podem ver eles estão preparados para tudo aqui produtos começaram atividade de avícola seria de postura né e posteriormente começou com aves de corte e atualmente é dos coberado 75 a 80 por cento do movimento da regional de jacari está sendo é movimento aves de corte e como muito brasileiro já sabe é um peixe cru mas ocupa somente uma parte melhor da do peixe e corta em fatia bem fininha e também misturamos o tempero que é shoyu e e outros condimentos muitas delas expostas aqui e o giovanni vai explicar pra gente já que ele é o responsável por todas as aves expostas aqui giovanni conta pra gente de onde vem o que são e para onde vão essas aves a criação nossa é feita no sítio em pinhalzinho sítio santa cruz 30 quilômetros de bragança as aves são criadas com o intuito de apurar a raça de continuar com a raça pura né das aves muitas pessoas compram pra ovos pra carne outras pra ornamentos agora nosso intuito é continuar a raça pura né e vocês podem ver aqui tem raça de pombo king que ele é usado para oramento e é usado muito também para o abate ele chega a dar um quilo a aves chama muita atenção e tem uma outra qualidade que é o viandote prateado que é muito bonito também talvez mais bonito que esse aqui na estrada das aves um aluno você é aluno da escola? sou eu estou para me formar técnico agrícola aqui na escola de jacarií? aqui na escola de jacarií e o que você está fazendo aqui agora? você está fazendo anotações? é o professor do santaquia da gente a gente tem a criação de aves aí né e a gente está querendo se saber se conhecer melhor a raça então ele deu uns projetos pra gente tá sobre dá mais ou menos uma ideia né das raças e o que você está achando? massa viu? estou achando ótimo viu? umas galinhas que imaginava que tivessem umas galinhas assim grandes, robustas, bonitas né essa aí é a opington buff agrícola de jacarií como você vê a fapija? você acha importante? olha é uma coisa sabe um pouco difícil pra gente dizer sabe como aluno até meio perigoso quer saber sabe olha a gente tem batalhado assim um dois três meses de jardim sabe pra embelezar a escola e tal e chega em três quatro dias o pessoal sabe destrói tudo assim o pessoal não dá nenhum apoio lá em cima sabe de arranjar um material pra gente fazer uma seca né uns arambos, morão, essas coisas assim sabe que podia assim diminuir assim o tempo pessoal destruir o jardim né e é agora de importância tem bastante importância sim pra gente conhecer as raças de gado né de aves, coelhos né que tem bastante coelhos de poços e isso aí é uma ilustração então pra sua matéria né é isso aí pra gente conhecer as raças e mas o problema porque eu também gosto bastante assim de plantas de e é um problema parece que o pessoal não percebe muito sabe né o jardim que a gente batalha que a gente quer mostrar a escola a beleza da escola né o pessoal vem e pisa, destrói e fica satiado um pouco né o critério da sua avaliação que você fez eu notei que tem uma vantagem e tem uma desvantagem a vantagem que é da ilustração técnica do da parte agropecuária e a parte estética da escola o que você considera mais importante afinal? ah é a paisagem da escola porque a gente não a gente não chega a ter paisagismo né mas sim a gente tem o seu humor aí sabe o grande entendido de paisagismo né e jardinagem isso não tem a ver né eu noto que então você já tem uma certa vocação com o segmento da área agropecuária o que você pretende fazer e se especializar? mais a agricultura né pecuária eu curto porque eu estou aqui no meio também eu ainda pretendo ser até veterinário mas eu gosto bastante da agricultura também né e da paisagismo como diz a gente pôde notar a jardinagem eu gosto bastante obrigado está vendo uma pombinha pomba jureti ou pomba hamburguesa ou pomba rola uma fácil criação e muito bonita e muito mansa também no fundo é um casal de capuchinho muito bonita a pomba de fácil criação também e muito dócil tem cativeiro e diversos casais pode pôr 10, 15 casais num viveiro que ele cria muito bem e muito bonito por sinal tem o canela tem o branco e o cinza cria-fapija está expondo um grande número de pequenos animais esses pavões são alguns deles aqui podem ser vistos gansos e marrecos de diversas raças como o ganso chinês pardo o marreco de pequim o ganso sinalgo chinês e outros o íngulo dourado que comercializa diversas espécies de coelhos está expondo aqui um grande número da espécie aqui um raro exemplar da raça borboleta macho que já conseguiu o título de campeão na sua categoria mais abaixo o negro e fogo fêmea também com o primeiro prêmio da exposição de animais conferido pelo governo do estado como vocês podem ver a maioria desses animais é de alta qualidade e quase todos premiados aqui um lindo coelho da raça nova zelândia branco macho também conquistando o primeiro lugar prêmio governo do estado na exposição de animais aqui a raça rex macho essa cor escura muito bonita também campeão desculpa abaixo o holandês um tom cinzento de pele muito bonito e aí 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 está cobrindo o início do torneio leiteiro que começa hoje aqui na terceira rapi vamos ouvir vamos ouvir o que o senhor antonio nunes que é um grande entendido do assunto e é responsável por algumas vacas aqui o que que o senhor pode explicar pra gente aqui o senhor antonio sobre o que que você quer saber sobre a produção de leite o senhor é responsável por que fazenda aqui por a fazenda o senhor é o tronco dois animais uma vaca e uma nuvilha a vaca nós estamos esperando que dê uns quarenta e oito quilos mais ou menos a nuvilha deve dar os seus trinta e sete quilos trinta e oito nessa primeira fase que começou hoje às vinte e duas horas quanto deu cada uma delas uma deu quinze quilos e oitocentos qual o nome dela caíra a vaca a nuvilha deu doze quilos quatrocentos e cinquenta faíra o senhor tá lá na pista no capital Obrigado. 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 E estamos fazendo força para fechar com 50 de média, 3 dias. Na última ordem do campeonato leiteiro da terceira fapija, onde vamos conhecer dentro de poucos instantes a vaca vencedora do torneio. O microfone tem que beber leite aqui, ó. Você está contente com ver a sua vaca sendo a provável campeã no torneio? Realmente a gente fica contente depois de um trabalho sério com o animal e a gente realmente fica contente. É natural. Provável ou não? Eu acho que já estamos em primeiro lugar com as duas vacas. Preparado para o banho de leite? Não, não, não. Não estou preparado. Eu não gosto de leite. O que você acha da vaca que está sendo campeã? Bom, nós achamos que o torneio leiteiro não tem como fundamento exclusivamente a vaca. Em primeiro lugar, a vaca. A vaca tem que ser produtora. Em segundo lugar, o dono da vaca, que conseguiu fazê-la e que eu acho que realmente é o maior mérito. E como mérito do torneio em si local, aquele que fica dia e noite na cabeça da vaca cuidando como se fosse uma criança, com todo carinho, com toda dedicação e chegando a esse resultado. Então eu acho que o torneio leiteiro deverá servir como um grande estímulo primeiramente para o criador. Quer dizer, procurar fazer animais dos níveis dos animais que estão incluídos nesse torneio e principalmente dessa vaca que deve ser a ganhadora e da nuvilha, que também é uma nuvilha extraordinária e que também deve ser a ganhadora dos torneios. Então é mérito total da vaca, do criador, dos tratadores e da organização em si do torneio, que na realidade foi um torneio de alto nível. Não, não dá para acertar, não dá, não dá. Não dá ainda. 16 e 400 16 e 400 16 e 400 Não, não, vamos pôr mais, é 50 litros, vira para lá É 50 litros É 50 litros Eixa o bolho Vira para lá Vira para cá Seu Inácio Kiuque Foi o vencedor do torneio leiteiro com a vaca caíra Ela fechou o torneio 17 e 47 dos anos de 40 Nosso parabéns a senhora Fábio aqui presente O senhor Fábio vai tomar um banho de leite pela vaca campeã E o Inácio Kiko, né, mais novo é o novilha O cegado Não, não, não較 embora Não vou embora Agora é o Cruzeiro Não vai embora Eoc Sergei Eoc one Eoc туco Eocchio 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 O Eccchio Eocchio Eocchio O E o lum Eocchio Eocchio El xus Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E o campeão égua, fada GF, de propriedade de Joaquim Galvão de França Rangel de Guaratinguetá. E o campeão égua, Xalana J.O., de propriedade de herdeiros de Antônio Inácio Pupo. Pedimos ao criador, Paulo Amaral Gurgel, que faça a entrega do troféu de reservado campeã égua. Parabéns ao Joaquim Galvão, parabéns aos irmãos Pupos, pelos reservados, reservada em campeã égua. Parabéns ao Joaquim Galvão, parabéns aos irmãos Pupos, pelos reservados, reservada em campeã égua. Passos de 42 a 48 meses, terceiro lugar para o animal Valentino da Boa Vista, de propriedade Gilmar Gouveia de São Roque. Pedimos ao nosso companheiro, Kazumi Akawa, que faça a entrega do troféu de terceiro lugar ao animal Valentino da Boa Vista. E recebemos o restaurante de Pau da Arena, pelo centro de manhã fraca de Gavé, CESC, de quarenta e oito a sessenta meses. Guarda os pedaços do momento da maior pedaço do quadro de margem. A bitru, o colar é ozo a pico. Oeste do margem, o colar é o seu braço de guardaço, fecha de guardaço do quadro de garçãs. Vágua e o colar é o colar é o colar é o colar. Vágua e o colar é o colar é o colar, que ia este colar é o colar. Presidente ilustre a medadir, O colar é o colar, O colar é o colar é o colar. Agradecemos a barraca do careco Aqui na pontinha da saída Que está nos oferecendo o Guaraná e Água Onde tem a melhor picanha na tábua É isso, compadre? Picanha, é isso aí Picanha, é isso aí Pachos acima de 60 meses Quarta menção honrosa Folclore da Uva De propriedade de Djalma Cuba de Moraes De Jacareí Terceira menção honrosa EP-EM De propriedade Roberto Jonas Simões São José dos Campos Como nas categorias anteriores Não houve classificação de primeiro e segundo lugares Em primeiro lugar Nas categorias anteriores Dentro do campeonato cavalo Não é permitido Se julgar para o campeonato Os animais que aí foram classificados Portanto, dentro dessa categoria Campeonato cavalo Não irá existir o campeão cavalo Nem o reservado campeão Portanto, aí está o esclarecimento Nos informa Doutor João Tolenzano Júnior Tenta sendo realizado A sua obra de andamento De animais da raça mangaraja Em 36 meses Para cima A categoria tem Mar Música Música Amém. O animal xalana dos irmãos pupos. E em primeiro lugar, a campeã dessa categoria, o animal pelo nome de hortelã, que é de propriedade do senhor Roberto Santana. E nós temos uma observação a fazer quanto ao andamento dos animais. A xalana é um animal que impressiona muito o seu andamento, muita postura. Um animal que tem... Nós pediríamos ao ajutor Lionel que fizesse a entrega dos pênis aos animais. A prova de andamento de machos, por favor, os componentes de o senhor comparecer à pista. O que é o senhor? O que é o senhor? Nós temos aqui reservado vice-campeão dessa categoria, na prova de ornamento. Em segundo lugar, Mito J.O., propriedade dos seus irmãos Tupus. E em primeiro lugar, Jaros, propriedade do Sr. Roberto Santana. E se tivesse que opinar, para terceiro lugar, iríamos ficar pelo... Não sei. Pelo... Parabéns pela sua bela, pessoal. Parabéns pela sua bela. Parabéns pela sua bela. A realização da terceira Fapija está acontecendo aqui no recinto um jantar de posse da diretoria do Sindicato Rural de Jacareí, onde foi reeleito o doutor Eduardo de Mesquita, que vai falar com a gente e dizer um pouco sobre o Sindicato e também a terceira Fapija. Feito pela quarta vez. E desta oportunidade nós tivemos diversos elementos novos que entrou na nova diretoria. São elementos ótimos que fará muito pelo engrandecimento da pecuária do Vale do Paraíba. Agora, quanto à Fapija, uma das metas do Sindicato Rural de Jacareí é tentar fazer, adquirir um terreno para as realizações dos futuros eventos da Fapija. Que a escola aqui é uma maravilha, não resta dúvida, mas está se tornando pequeno o recinto. Agora, se nós conseguirmos, o governo do estado de São Paulo, a posse precária aqui, o direito de realizarmos essas exposições, continuaremos aqui. Mas, caso contrário, nós adquiriremos um terreno para a realização da quarta Fapija, se Deus quiser. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a diretoria anterior, que é a mesma, e ao mesmo tempo, gostaria de receber de braços abertos os nossos nossos companheiros. Obrigado. A Hora Amaramento, que é um grande amigo nosso, o senhor Muiú, o casu e a galera do Celso Bacarro, se você quiser. E o senadorias Chaneus, que é o preconceito, se você quiser. O senador do estudante, que é o prefeito do estado de Caracá. E o Hernani, que é o de Paris, Santa Rígida. Como todos assinassem a primeira arte, a gente já se fez o melhor. Em que melhor? 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 Por favor? Em que melhor Práرض, por favor? Em que melhor. Muito bem! Olandês, com o juiz José Agnaldo Lelis. 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 com o juiz José Agnaldo Lelis. E o juiz José Agnaldo Lelis. E o juiz José Agnaldo Lelis. E o juiz José Agnaldo Lelis. Olandês, com o juiz José Agnaldo Lelis. A contorna, virou, entrou na reta final. Atenção, lá vem ele. E dá tudo que tem. O outro tenta atropelar por trás. Ele vai olhando. E vai cruzar o disco. Atenção, e cruza o disco final. Agora sim, vamos lá. Agora sim, valeu. Renato, Mônica, Mônica, Renato, Renato, Mônica. Parada dura, dura, dura. Dois alunos daí. Porque já queriam ir cabeça a cabeça ainda. A parada é dura. A decisão vai ser na reta final. Renato agora leva uma certa vantagem agora. Mônica tenta recuperar. Virou, virou junto ainda. Cabeça a cabeça. Nossa Senhora, Mônica ainda agora. Passa o levo, uma certa vantagem agora. Renato tenta recuperar. Virou, cabeça a cabeça ainda. Parada dura, segura o coração. Nossa Senhora, lá vai. Cabeça a cabeça. Mônica, Renato, Renato, Mônica. Mônica, Renato, Renato, Mônica. Virou junto. Aí vai. Mônica agora vai levando uma certa vantagem agora. Renato tenta recuperar. Vai cruzar o disco. Renato vai atropelando e cruze o disco final. Ganhadora foi Mônica. Ana Paula agora vira, vira na frente. Ana Paula tenta recuperar. Lá vai. Ana Paula ainda virou junto. Ana Paula vai levando uma certa vantagem. Paula agora tenta recuperar. Vai continuar, vai abrir a curva. Continua a curva. Ana Paula, vira na frente. Vai levando uma certa vantagem. Ana Paula recupera. Agora cabeça a cabeça. Atenção. Lá vai, Ana Paula. Paulo conheceu. Já é a ganha dor. Portanto. E Paulo, Renato. Aí está. Lêle, Paulo, Bruna. Lêle, Paulo, Bruna. Aqui está Paulo, Lêle, Lêle. Paulo vai levando uma certa vantagem. Agora, contorne, vira, vira, virou. Paulo ainda vai levando uma certa vantagem. Solta, encosta na frente. Vai contornar, virou. Lá vai, Leila. Paulo. Aí está. Paulo, Bruna, Bruna. Bruna, conheço. Lêle, ela já vai mais tranquila. Vira, Bruna. Vai, Leila. Aí, Leila, virou na frente. Ainda vai levando uma certa vantagem. Contorne, vira, virou. Contorne, Leila, vira na frente ainda. Bate da reta, Leila. Vai contornar, virou ainda. Cabeça, cabeça, decisão. Vai ser na reta final. Paulo vai levando uma certa vantagem. Agora, vai contornar. Contorne, virou, virou junto ainda. Cabeça, cabeça. É Leila. Leila e Paulo. Paulo e Leila, Leila e Paulo. Vamos, Leila. Paulo, Leila, Leila. Paulo vai contornar. Entrou na reta final. Atenção. Lavaírio. Paulo vai levando uma certa vantagem. Entrou na reta final. Agora, Leila. Torpeira, torpeira. Paulo vai cruzando. Diz que cruza, diz que cruza. Diz que final. Cuida. Vamos lá. Agora, o Panambeu. Vem, Ricardo. Vem, Rico. Agora. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Ricardo, levou uma certa vantagem. Agora, contornou, virou. Agora, vai virar, virou junto. Cabeça, 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 cabeça. Cabeça, decisão. Vai ser na reta final. Nossa, 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 nossa. Rico, abriu um pouco na curva. Ricardo, torneço. Leila, uma certa vantagem. Agora, Rico vai tentando recuperar. Recuperou, virou, virou junto ainda. Cabeça, cabeça. Aí, Rico, Ricardo. A decisão vai ser na reta final. Parada, vula. E moção aumenta. Vamos lá. E agora, na reta final. Nossa senhora. Vamos lá, gente. Ricardo, o Rico, o Rico vai atropelando por trás. Agora, Ricardo vai cruzar o pisco em cruz. E pisco final. Ganhador, o ganhador foi o ganhador desta categoria. Agora, pode vir para a pista, Gustavo. Gustavo em genozinho. Gustavo em genozinho. Gustavo em genozinho, 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 levando uma certa vantagem agora na curva. Gustavo agora tenta recuperar o genozinho, vai dar uma vantagem, Gustavo agora vem. Tocando. Gustavo em genozinho, Gustavo em genozinho, Gustavo em genozinho, Gustavo. E aí vai, Gustavo vai levando uma certa vantagem agora, Rico vai tentando recuperar, vai contornar, agora contorno e vira, vira e junto, vira e voltado, Gustavo levando uma certa vantagem na aquiba, Rico vai tentar recuperar, aí está, Gustavo vai levando uma vantagem, Rico agora tenta recuperar, Gustavo vira, vira e viva na frente, vira e quase junto, a decisão vai ser na gata final, Rico para a terceira número agora, Gustavo vai entrar na gata final, atenção, vira e vira e quase junto, a decisão vai ser na gata final, Gustavo vai atropelando, o Rico tenta atropelar por trás, o Gustavo vai cruzar a revista, terceiro e cruza o disco final. Vai adorcer o Gustavo, portanto eu peço aqui na pista. Ricardo Estetone, Gustavo e Rico. Terceiro lugar. Eu peço a Itaúcha que faça entrega a seu filho do Rico, o troféu de terceiro lugar nesta categoria. Aí está o Rico, o troféu de terceiro lugar nesta categoria. Do Gui entrega as mãos de Gustavo o troféu, do reservado campeão desta categoria. E agora, como é que nós vamos ficar? O cara não sabe se chora, se ri, se pega o troféu e se bate no mim. Então deixa eu entregar logo se não vai levar essa coisa. Aí está o troféu de campeão desta categoria, a Ricardo Estetone. Uma volta olímpica aí dos três campeões, por favor. E agora enquanto nós montamos a pista, nós vamos dar um intervalinho para o almoço, cadeira e sem conversa. Se não quiser fazer, pode ficar fora. Vamos levar mais a sério isso aí. São a maioria, a maioria não, todos. Não, com exceção de um. São alunos da Ípica Jacareí. Estão fazendo o reconhecimento do percurso. Vocês estão vendo aí que tem criança que vocês não imaginam nunca que vão... Não precisa pular o tambor, que se não vai rodar, vai cair aí. Passa do lado, passa do lado, por favor. Passa do lado, passa do lado, passa do lado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O campeão desta categoria foi, com o tempo de 1 minuto, 36 segundos e 4 centésimos, montando o cavalo vulgão corrado. Portanto, eu peço... Quinto lugar, Paula Regina. Tadinho? Cadê o Tadinho que estava aqui? Tem correndo aí. Paula Regina montando a égua paloma. Fez o tempo... De 1 minuto, 49 segundos e 34 centésimos. Aqui está o Tadinho, passa as mãos de sua filha, o troféu foi muito merecido. Parabéns, Tadinho, parabéns, Paula Regina. Aí está, Vanessa montando o animão ralisco. Fez o tempo de 1 minuto, 45 segundos e 41 centésimos. Seu pai, Kazumi Akawa, vai passar as mãos de Vanessa, o troféu que é muito merecedor. Aí está, Vanessa. Parabéns. Em terceiro lugar, Gunter, que montando o cavalo vulgão fez 1 minuto, 44 segundos e 20 centésimos. Aí está Marcelo, vai passar as mãos de Gunter, o troféu de terceiro colocado. Parabéns, Gunter. Gunter, acho que nessa semana tirou 3 terceiros lugar. Foi isso? Um segundo e dois terceiros. Ele está aí, segundo, terceiro, segundo, terceiro. Mas na próxima ele diz que vai ser campeão. Reservado vice-campeão desta categoria. Rodrigo Laurini. Batatinha, montando o cavalo pico branco. foi reservado o grande campeão nesta categoria. Campeão ontem e reservado hoje. Portanto, confirmou as suas qualidades. O grande campeão, o Conrado, que fez o tempo de 1 minuto e 32 minutos. 21 segundos e 4 centésimos. Com uma falta foi para 1 minuto e 36 segundos e 4 centésimos. Viveria o pão muito merecedor. Está aí o Conrado. Parabéns, uma volta olímpica dos cinco campeões. Por favor. ...infantil que vai de 9 a 13 anos de idade. Aí está Roberto fazendo a sua apresentação, montando o cavalo capricho. Roberto é um menino que já foi campeão muitas vezes também, tem muitas condições. ... 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